Mediocre, Elisa! Mediocre! ZERO! Uff, isso é só um rêve! Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje nós vamos falar da rentrée. Para quem não sabe, rentrée é a volta às aulas francesa. Então, quando a gente quer falar a volta às aulas, a gente fala la rentrée ou la rentrée scolaire. E por acaso, é no mês de setembro e por isso eu quis preparar um conteúdo especial para vocês saberem todo o vocabulário de sala de aula e de escola em francês. Alors vivement la rentrée! Por commencer, vocês devem estar se perguntando o que a Elisa está levando na mochila. Então, o que é que tem no material escolar francês? E aí preste atenção, você não pode falar estilô ou estilô. Você tem que falar estilô começando com S. um playlist Uma UN TALE-CRAYON Um TAI-CRAYON para Bot Parceria o Crayon Um Crayon Um Crayon Uma GOMM Uma Gomon E一些 Post-Has porque eu amo os post-Has! E aqui são você �ad��ese de minha truta . E essas Zealand E aí são DIX, LIS Questions A centavig야 E um Agenda E beleza. lísa? Dê-me a sua mão. Ufa! Isso é um rêve. E vocês devem estar se perguntando Elisa, como falam as coisas da escola propriamente dita? Então, vamos lá. Nós temos a escola, a sala de aula, a sala de aula, o colar, o escalier, a sala de aula, a sala de aula, a sala de reunião, e a sala de aula. Claro, não podemos esquecer a recré. E aí, está na sua escola, você tinha uma cantina? É possível também, que a escola, ele tenha uma cantina. É hora do desjeuner. Você tem um rêve. Agora, eu não posso deixar de contar para vocês um pouco mais de vocabulário específico de sala de aula, ou de escola. Primeira coisa importante vocês saberem, é que a sala de aula, a gente fala em uma sala de aula. Se você falar uma sala sozinha, em uma sala, não quer dizer nada no contexto da escola. Fora isso, quando eu quero falar uma aula, eu vou falar um cours, um cours. Então, cours significa aula. Vocês fazem vous prenez des cours de francês. Vous prenez des cours de francês, ou seja, vocês fazem aulas de francês. Quando eu quero falar de professores, eu vou falar professor, se for professores de pessoas um pouco mais velhas. Para as criancinhas, a gente fala maître ou maîtresse. Maître, maîtresse. E a profissão é instituteur ou institutrice. Instituteur, institutrice para as crianças. A minha profissão, por exemplo, que é para adultos, eu sou professor de francês, langue étrangère. Zero! Uff! C'était juste un rêve. Cette vidéo a été faite especialmente por Dandara. Dandara, merci beaucoup de m'avoir demandé cette vidéo. E para todo mundo que está aqui e que é viciado em material escolar, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires cinq frases, cinco frases com o vocabulário que vocês aprenderam. Agora, je dois filer à l'école. Tchau, tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada de la fin. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Éveque Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!